Salve, salve, mano! Sabia que com apenas 5 Robux você pode comprar uma skin do meu grupo do Roblox? Não é só isso, não! Todas as skins que vocês compram são convertidas em sorteio de Game Pass nas minhas lives. Então, gastando apenas 5 Robux, você tem a chance de ganhar uma Game Pass totalmente de graça. Ou melhor, por 5 Robux. Passa lá! Link do grupo na descrição. Bom, galera, mais um vídeo aqui de Anime Fighting pra vocês, cara. E dessa vez aqui, rapaziada, eu vou estar gastando aqui uns 2 milhões de shikaras aqui, uns 2 ou 3 milhões aqui, que até saiu o banner, rapaziada. E, mano, basicamente, cara, eu vou estar gastando um monte de shikara aqui pra tentar pegar o novo secreto aí, que no caso é o Iorite, né, mano? Vamos ver se a gente hoje dá um pouco mais de sorte, né, cara? Eu já tô ali como vocês verem. Como vocês verem, eu tenho 5 milhões de shikara, cara. Eu vou estar gastando aqui uns 2 ou 3 milhões aqui pra tentar pegar ele. E, mano, se eu não vier, não veio, tá ligado? Mas eu queria muito o Iorite, cara, porque, mano, ele tem um buff de espada muito insano, cara. Por ele ser um secreto, ele seria muito melhor pra mim que eu tô focado em Sword. E, mano, pra entrar no top, cara, isso aqui seria maravilhoso, hein, rapaziada? Tô cada dia subindo atualmente, tô top 20 aí. Acho que, talvez, quando você esteja vendo esse vídeo, talvez eu esteja até mais no top ainda, mais acima, né? Mas, cara, o Iorite, se eu conseguisse pegar ele, aí sim que eu teria certeza que eu poderia até mesmo passar aí pro top 5 de Sword, né, cara? Mas, se eu não conseguir pegar ele, aí vai complicar um pouquinho, mano. Porque é certeza que o top 1 deve ter, sim, esse negócio. E eu vou tentar muito pegar esse Iorite, cara, mesmo em off. Eu vou ver se eu giro depois, se eu não pegar hoje. E eu vou tentar aí, mano. Vou tentar fazer esse corre aí pra tentar pegar ele, rapaziada. Mas como esse aqui é aquele clássico vídeo que eu só fico girando, aí fica azão, mano. Então, é isso, rapaziada. Eu vou pôr a timelapse aí e é nóis. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E, mano, eu simplesmente não consigo acreditar, rapaziada. Eu girei tanto, mas tanto, e eu não tinha conseguido pegar. E, cara, olha só, mano. Meu Deus do céu, galera. Mano, rapaz. Mano, eu não acredito, rapaziada. Mano, até agora eu tô sem acreditar nisso aqui, não, velho. Na moral, mano. Eu girei muito esse cara e, velho, finalmente veio. Eu até desisti de gravar, mano. Porque, cara, eu não sei lá, mano, eu não sei lá, mano, eu fiz muito vídeo aqui tentando pegar secreto e falei, mano, quando eu pegar, se algum dia eu conseguir pegar, eu gravo vídeo separado, mano. Mas na hora que eu tava editando esse vídeo aqui, eu resolvi vir girar porque saiu o Yoro na loja. E, mano, eu gastei, sei lá, uns 100k de xicaras e consegui pegar ele, mano. Cara, inacreditável, rapaziada. Na moral, mano. Vocês veem que o meu boostzinho ficou ativo por, sei lá, uns 4 minutos ali. Mano, aí deu tempo de eu abrir o gravador e tudo mais. E, mano, meu Deus do céu, rapaziada. Deve tá travando, hein, mano. Porque eu tô pelo Roblox da Microsoft nesse momento, cara. Mas, mano, rapaz do céu, galera. Que coisa inacreditável, mano. Mano, é meu primeiro secreto, rapaziada. Mas vocês não têm noção de como eu tô feliz, mano. E, mano, eu peguei logo o Yoritizada que eu tava querendo demais. Porque, mano, ele vai me ajudar demais com o Top Sword, rapaziada. Ele, em si, ele não é tão interessante assim pelos buffs. Mas, mano, como eu sou o Top Global, rapaziada. Isso aqui vai me dar um help absurdo, mano. E olha isso, que laguezão, velho. Meu Deus do céu. Cara, deixa eu ver que Top eu tô aqui, rapaziada, mano. Eu devo tá pro Top 20 aqui, quer ver? Na verdade, eu tô Top 29, mano. Eu caí muito no Top, mano. Pelo amor de Deus. Só por não ter o Yorit, mano. Esse rapaziada do Top deve tá com o Yorit já, mano. Nossa, galera. Olha isso, mano. No Level 1, ele já tem quase o mesmo buff do Madara, rapaziada. Pra vocês terem noção, mano. Vou tentar tirar ele Level 50. Não hoje, porque demora muito, mas, mano, é nóis, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou, valeu e fui, mano. Tô felizão. Vai namorar agora sim, mano. Agora sim.